Uma das coisas que muitas empresas vêm percebendo e o ambiente nessas organizações melhorando muito é que para a gente levar o trabalho a sério, as pessoas não precisam estar sérias. A gente pode trabalhar e o trabalho pode sim ser divertido. Esse é inclusive um dos temas que o Jack Welch fala no livro dele. Ele diz o seguinte, por que é quem disse que a gente tem que estar sério o tempo todo no trabalho? Na realidade, quando a gente se diverte trabalhando, quando a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo, a gente brinca enquanto trabalha, o trabalho fica muito mais divertido, fica muito mais leve, a gente consegue ser mais criativo, a gente aproveita melhor, fica mais feliz no trabalho e com isso também é mais produtivo e gera melhores resultados. Trabalho é vida. Você provavelmente passa mais horas no seu trabalho e indo para o seu trabalho, no trânsito, se locomovendo, do que você passa durante a semana com a sua própria família e amigos. E se for uma chatice trabalhar, com certeza a sua vida, a sua qualidade de vida vai cair muito. Mas se você puder se divertir também enquanto trabalha, muito provavelmente a sua qualidade de vida no geral vai melhorar muito. Esse é um dos motivos pelos quais a gente vê essas grandes startups de tecnologia, como o Google, o Facebook, por exemplo, criando tantas coisas legais no ambiente de trabalho, um ambiente mais descontraído, cheio de puffs, com locais para as pessoas poderem conversar, inclusive conversar sobre trabalho, mas conversar de uma maneira mais descontraída. Por isso que a gente vê ambientes em que as pessoas podem levar filhos, em que as pessoas podem levar animais, em que as pessoas tenham espaço para jogar pingue-pongue, para andar de bicicleta, para fazer algum tipo de esporte. Eu não estou dizendo que você precisa ter tudo isso na sua organização, na sua empresa, até porque nem todo mundo tem o budget que esses gigantes do Vale do Silício têm. Mas o simples fato de você entender que as pessoas podem rir, podem se divertir durante o trabalho, ao passo que elas estão levando o trabalho a sério, vai fazer uma grande diferença no seu ambiente de trabalho. E a primeira coisa que você, como líder, tem que fazer é se divertir também. O trabalho para você tem que ser algo divertido, tem que ser algo leve, tem que ser algo agradável para que você consiga contagiar as pessoas com isso. E quando você conseguir contagiar as pessoas dessa maneira, alguns estudos que eu vou compartilhar aqui com você, inclusive também da Harvard Business Review, mostram que as pessoas vão trabalhar de maneira mais engajada, vão trabalhar mais felizes e vão gerar resultados melhores para a sua organização. Crie um ambiente de alto astral, comemórias, conquistas, as realizações, mesmo pequenas conquistas, não precisa comemorar, não precisa comemorar apenas aquelas conquistas gigantescas. Comemore cada cliente novo que chega na sua empresa, cada marco que vocês alcançam rumo a um objetivo, rumo a uma meta. Comemore as pequenas vitórias também. Crie eventos fora do horário de trabalho, para que as pessoas também possam se encontrar e falar de assuntos não relacionados ao trabalho. Isso vai criar conexões mais fortes entre as pessoas, que inclusive vão ajudar para que essas pessoas se comuniquem melhor durante o trabalho. Agora é natural que toda a equipe tem momentos difíceis, momentos em que é difícil você se divertir, momentos em que você está apagando incêndio, aconteceu um determinado problema, tem um cliente importante que está ameaçando de ir embora, tem um cliente importante que está com um problemão e você tem que estar extremamente concentrado em resolver aquele problema, em apagar aquele incêndio. São dias mais difíceis em que a gente não se diverte tanto. E isso é absolutamente normal. Essa só não pode ser a realidade do dia a dia. Tem que ser uma exceção. No dia a dia a gente tem que conseguir criar um ambiente que seja um pouco mais leve, que seja um pouco mais divertido. Então, fica aí essa dica para você. Como é que você pode fazer para que o trabalho na sua organização seja mais divertido? Para que as pessoas possam se divertir enquanto trabalham e produzem resultados excepcionais na sua organização? Deixe seu comentário, deixe também a sua dica de como tornar o ambiente de trabalho melhor e mais divertido. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri